Apaga a luz no escuro Olha a Rafaela, quer conhecer o baile de favela Nunca viu bala, nunca viu ruski, talvez é um sonho na videadora Meu sonho é de sarrar, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Meu sonho é de botar Meu sonho é de botar Meu caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Botar, botar, botar Meu sonho é de sarrar Meu sonho é de botar Meu caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Se meu perfume seca diferente Aroma gostoso de entrar pra minha cama Cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de... Moleque é brabo de verdade O brabo da puta O brabo da puta Olha Rafaela, quer conhecer o baile de favela Nunca viu bala, nunca viu ruski, talvez é um sonho na vida e adora Ah, meu sonho é de sarrar, ah, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Toma, toma, toma Ah, meu sonho é de botar Ah, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Botar, 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 botar Ah, meu sonho é de sarrar, ah, meu sonho é de botar Esse meu perfume seca diferente, aroma gostoso de até pra minha cama Cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de... Cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de... Moleque é brabo de verdade No brabo da putar No brabo da putar No brabo da putar Isso é digibião No brabo da putar No brabo da putar Tchau, tchau.